Olá pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Thiago do canal TRC para mais um vídeo. E hoje eu joguei com um dos meus parceiros e amigos, Goomaster, e aí ele é um problema, ele teve que ir embora, mas o vídeo não parou, então confira até o final que tá muito bom. Mas antes, deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal. Foi isso, falou e vamos para o vídeo. Bom, vamos lá. Eu vou gravar aqui com o Goomaster e eu vou deixar ele, ele vai dar o primo do Showdown, então bora lá. Vamos lá. Ele ainda não tem um canal, mas vai ter no futuro. E se você quer que eu traga mais parceiros aqui para o vídeo, deixa seu like, deixa o like aí. Likezão da galera, para ajudar, cara. Ele foi lá pegar aquela box lá. Boa, já estamos com 4 Power Up. Ele vai pegar ali. Acabou morrendo, mas tudo bem. A gente ainda tá vivo. Caraca, o Frank tá com 8 já, mano. Isso é louco. O Frank tá com muito Power Up ainda. Mano, fica de boa, fica de boa. Vamos lá. Tomara que não tenha ninguém aqui. E não tem. É, agora é eu e esses caras aí. O Brock tá com muito Power Up. Vai, é só ele ir. Vai, 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 vai. Ah, é verdade. Ele não tá com Power Up, né, galera? Infelizmente. Aí. Pelo menos a gente tentou, né? Ficamos em segundo. Tá bom demais. Galera, o Goomaster teve que ir embora porque... Problemas técnicos, né? Então ele teve que ir embora. Mas tudo bem. Vamos jogar aqui. Apenas nós mesmos. Mas vamos lá. Eu vou... O primo, bora lá. O vídeo não pode parar. Eu não sei quem tá aqui. Não vamos arriscar, né? Essa piper vai... Falar um pouquinho. Beleza. Agora eu vou pegar essas duas caixinhas aqui. Eu vou começar a ir pra cima desses caras aqui. Eu vou pegar aqui, abrir Power Up. Não vou mais. Dar um recuo. Nossa, a piper salvou demais, cara. Tenta fazer time com a piper, vamos. Fiz time com a piper, beleza. Foi. Não tem gente aqui, beleza. Aquele bull tá muito ferradinho. O porco também, beleza. Como é que... Nossa, o bull foi pra cima do porco. Legal ali. What the fuck? Eu não era tímida assim, mas tudo bem. Vai. Vamos pular aqui. Ah, não. O bull saiu do matinho, pessoal. Mas, beleza. O bull saiu do matinho. Ele vem doidão ali. Tudo bem. Showdown, né? Tudo pode acontecer. Eu quero jogar um pouco de Bounty. Então, bora lá. Vou jogar de Penny. É a última partida do vídeo. Então, vamos lá. Infelizmente, o bull master teve que ir embora, né? Vamos ver meus técnicos, como eu já disse. Vai ter que sair. Pode dizer que eu mato o outro carinha, mano. Acertei ele ali. Joguei o meu morteiro. Nossa. Oh, my God. Caraca. É só matar, cara. Caramba. Não, não é só matar agora, não. Mas eu só matei. Meu morteiro tá ajudando demais a gente aqui, cara. Beleza. Que destrua meu morteiro. Não tô nem aí. Não pode destruir. Eu vou lançar outro aqui, ó. Eu vou mandar uma bolsinha de dinheiro ali, ó. Meu Deus. Ele me matou, pessoal. Ele não podia ter me matado aqui. Isso enfraqueceu muito o nosso time. Caraca, eu não podia ter morrido. Sério. Ele tá mancada. Eu não sei onde o Mortis tá, cara. Ah, ele tá aqui. Legal. Matamos o Mortis. Beleza. Muito bem. Ela matou o Mortis ali. Muito bom. Vamos lá. Matar esse Ricochet. Matamos o Ricochet. Vamos jogar o Mortis aqui agora. Pra poder atingir os caras lá e deixar eles no aperto. O Mortis nem chegou perto agora. Nem deu pro cheiro. Esse Ricochet também não. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Quem sabe, quem sabe. Vamos ganhar. Tomara, tomara. Não morra. Vamos ganhar. Já era. Ganhamos. E foi isso, pessoal. Ganhamos. E o próximo vídeo. Não sei se vai ser o próximo. Acho que não vai ser o próximo. Mas... Beleza. Vai ter um vídeo no futuro que eu vou abrir sem Brawl Box. Então... Fique aí. Com Deus. Abraços. Tchau. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?